Música Meu e sincero os votos Por onde começar? Não sei Ah, eu quero iniciar Chamando de meu amor Mas preciso te contar um segredo antes Teu nome, Rebeca Nunca saiu da minha cabeça Desde o dia em que eu te conheci Então te chamar pelo teu nome É tão especial quanto te chamar de amor Música Graças a Deus estamos aqui Entender uma promessa dele E isso nós aceitamos Lembra daquele 4 de agosto de 2016 Lá na praia Eu estava tão feliz Cheio de certezas De paz E muito amor por ti Pouco mais de 2 anos se passaram E quantas coisas vivemos Né? Dias maravilhosos Sem palavras E que jamais esqueceremos Vieram também os difíceis Conturbados E até situações em que Nós não esperávamos Mas sabe o que mudou Daquele tempo pra cá? Nada Na verdade agora Você é meu lar Durante toda a minha vida Eu sonhei com o casamento De uma forma utópica Como algo que eu sempre quis Mas que jamais daria certo pra mim Porque até então eu achava Que tudo sempre acabava Até que no dia 4 de agosto De 2016 Eu decidi te prometer A coisa mais louca do mundo Eu disse ao meu melhor amigo Que isso nunca acabaria E pra minha surpresa Não foi pelo meu esforço Mas pelas suas inúmeras manifestações De um amor grande E generoso Compreensivo Paciente Compassivo Humilde E disposto ao sacrifício Que eu pude entender Somente por tua causa Eu honraria minha promessa Não que eu tenha compreendido Muito a respeito de amor Mas eu acho que Deus Me permitiu conhecer o suficiente Pra ver que em nada Se compara a um simples conto de fadas Que acaba sempre no princípio Mas aquilo que Deus nos reservou Vai me permitir segurar tua mão Até a minha delícia Por isso E daqui até a delícia Eu prometo ser tua melhor amiga Alegrar teus dias Ou chorar contigo Prometo ser sábio e paciente E nunca te deixar só Prometo falar como eu se dão Prometo edificar a nossa casa Te dar bons conselhos E te auxiliar Prometo atrair a presença de Deus Pra nossa vida todos os dias E prometo que aonde quer que a gente esteja A nossa vida vai ser a nossa maior virtude Você me ensinou tantas coisas Como acreditar em mim mesmo Nos meus sonhos Acreditar que eu sou um bom pai E também meu filho Você me mostrou como posso ser benção Tu não deixou eu desistir do meu chamado Minha filha Tu me levou pra mais perto dele E Deus Me ajudou a buscar meus objetivos adormecidos Tu se doou por mim como ninguém Tenho certeza que eu jamais encontrarei alguém assim Que faz tudo por mim A verdade é que Quando eu estou contigo Não preciso de ninguém Te amo Tu me ama Nós nos amamos Minha filha 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 Minha filha